Deus me livre daqui no meu carro Pai, você vai mandar esse carro pra mim? Vai dar? Me deu? Ah, deu! Que benção! Eu dei de novo mesmo, mas... Você é benção ser de Deus, filho Tem que fazer a cartinha Eu adoro Hã? Eu adoro fazer Meu cara, que fraqueza que me deu Merda? Baixou a pressão? Não, me deu até um calorão que acho que baixou a pressão Baixou a pressão Baixou a pressão Deu do bidão, senhor Subi tão, velho Olha essa carrinha, velho Tá em quinta Não, hein, tá em quinta ainda Tá em sétima, mano A primeira vai jogar o carro e as seis perdas Aonde nós vamos, pra casa? Acho que sim, né? Hã? Acho que vamos pra casa Que coisa, quando nós vamos em outro lugar O que são os lugares, meu filho? Se eu soubesse que ia me dar uma fraqueza Eu tinha comido mais pra mim Qual é o meu esporte? Qual é o meu esporte? Qual é o meu esporte? Ah, é Ah, é Vamos lá na porta quebrada? Ou não dá a gasolina? Não dá a gasolina Não, acho que... Já foram um ano? Hã? Já foram um ano? O que? Na porta quebrada? Na porta quebrada? É? Ah, vamos pescar que dia? No ano passado ou coisa? Sabe que dia que você tava junto? Só um dia, mas pro outro lado você não passar? Não, pro outro lado não Não passar do outro lado Lá tem um... Um bagulho grandão lá, né? Porque é água lá, né? Pra baixo, pra baixo e a barrage Pois é, o Tafarel esteve ali, filmando ali Um barracão, hein? Ele andou lá, né? Ah? Ele andou, levou, né? Exato Ele filmou lá, tem um... Um barracão grandão, sabe assim? Ah Uns negócios assim, uns... Tem água, despejarato assim Tem água, despejarato assim Eu já me perdi, tá? Ah, ele tá riscando o seu carro assim Ai, ele tá riscando o seu carro assim Ai, ele tá riscando o seu carro assim Olha isso Olha isso, vai riscando o seu carro, olha isso Olha lá Meu Deus do céu, amor! Risca a pintura do meu carro Enxergue só o copo Pintar de rosa esse carro aí É, ele tem que mudar o documento, hein? Tá Vai Tem que mudar o documento Tem que mudar o documento Não, mas dá só pra envelopar, hein? Mas eu mudo Só envelope Só envelope? Só envelope aí Quando quiser Se envelope aí Não precisa mudar o documento? Pra cima, cara Não se perder aí Esqueci Hã? Se envelope aí Não precisa pagar daí Não, só pra você fazer foto Ou fazer vídeo Aqui, sai no... Aí ele sai pra lá, sai alguma coisa Ah, sai lá mesmo Pior que é mesmo Sai lá naquela saída Que tem aquela outra estrada Que vai por lá Hã? Se perdimos agora Mentira, tô pra ele Agora ele vai por lá Que árvore? 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 Essa estrada que vai sair lá Daquela outra estrada Ah? Aham Estamos fazendo outra estrada Olha Tem um rato de carro aí Tem outra estrada lá Tem um rato de carro aí Aqui que os caras cruzam Pra ir lá no... Tem um subidão Beleza? Aqui que temos os galerias Pra lá Uh! Passar legal cedo Ah, o que que você falou? Que dia? Isso, cai na estrada Aham Tem um carneirão do velho Que ele passa aqui Bracatinho engalhado aí, né? Pura lenha Aí já é temazo É É É É Pura lenha Aham Pura lenha Pura lenha Pura lenha Pura lenha Aqui o carerão, ó É bem que tá no soro Pura cavalo Pura lenha Já se limpa, né, cara? Pura lenha Pura lenha Aham Mata a boneira Tio Zé não empresta as mulheres dele A mulher dele presta Esse aqui já não era para levar, amor A mulher da matemaz É Até lá Fiquem até tinham Medien Olha, olha Alô E o Pura lenha Ai, ó Pura lenha Pura lenha Pura lenha Olha Aqui já sai a Por essa estrada que ele tem aqui, ó É Sai lá no subidão, ó Mmmmm Nem vamos pra lá, né? Uh quem A estrada Sim aqui ó conheceu o pesco não sei como esta a estrada ai barulho de salada aqui ó os caminhões pescam os caminhões pescam vai Camilo vem 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 aqui ninguém vê estrada grande os caras estão passando então velaram bichinho não esse que é esse que é o o bracatinho está rodando rodando nossa aí tem coisa que não serve tem gramele aham vai lá no seu carrinho hoje vai lá que era o Pompeu trabalha pra cá eu acho que ele tem um carro aham ele tem um pouco né ele tem um carro ele tem um carro ele tem um carro ele tem um carro vai lá sai pro estrada agora domingão andando só de boa no interior da estradona ai escutando uma música Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí, quebra de lado? Ah! Vai vir aqui, esse? Quebra de lado? Esses levinhos estão lá na frente do rádio Os caras querem a história aqui Chegando em Carmon Chegando em Carmon Para Jaegude Chegando em Carnaval Coloqueiro A��ja E aí eu conheço o cavalo mesmo, e logo lá tinha uma estrada mesmo, e aí eu não tirei as escudas, eles ficaram presos. A caieira começou a ir por lá, era uma estrada assim, e aí foi a caieira. Daí tinha um mato, uns 5 mil, e eu fui passar com a caieira mesmo. Eu quis ir com a caieira, mas eu quis ir para a caieira, e aí eu saí com a caieira, e aí eu saí com a caieira. Mas sabe que a caieira é com os 4, 4, 5. E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? É um panela? Isso é lixo? É uma lata Lixo Os bombazos Aí Estão lindando Já tem mais É um lindinho Um lindinho É um lindinho Mas que é bem Agora O que é isso? É um lindinho E aí Passado, serviu? O senhor? Pegado a lasanha lá? É? O senhor é nosso, né? É. Nossa, filha! Por aqui, o senhor é claro. Ah, não sei lá. Mas está ficando tudo afundado. Estão quase terminando com o escarçamento, né? Só parte uma, só essa linha, só. Só? Sai, não corta muito ali. Não. Só no meio, na verdade. Ele falou que ia terminar os escarçamentos até o final do ano. Fui a tempo, né? E o ano que vem, se ele ganhar para a prefeitura, vai ser tudo esfalto ali. Cidadinha pequena, mas tudo carruçada. Carruçada um. Não, não. Não, não. Não vai ficar de noite.